Oi, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Caixa E meu nome é Alce E nós somos seus amiguinhos Os Peck Arnickens Juntos nós somos os Peck Arnickens Onde há nosso lugar Nós gostamos de cantar E gostamos de dançar Temos o mundo inteiro no nosso quintal Sempre encontrando coisas novas pra brincar Todos os dias nós vamos Voltar com os amigos dos Peck Arnickens Hum, vamos ver Oi Oníqua Oi Pablo, oi Tairone Oi Oi, tudo bem Tasha? Oi, o que você está lendo? Parece legal Querem ouvir? Queremos, leia pra gente Tá legal Então era uma vez Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu Assim sem você Futebol sem bola Eu, assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Sou eu Assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Neném sem chupeta Romeu sem Julieta Sou eu Assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu Assim sem você Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar com mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrível em color e solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibir Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz céu, cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo O lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Simples feito Sinos trilho A infância Terço Verso Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que tive e fiz sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir E acolher o que ele tem e traz sem entender O que ele diz no X do gesto O jeito pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar No fogo o gelo vai queimar Temos um mundo inteiro no nosso quintal Mas chegou a hora de terminar até outro dia Com seus amigos, vai que há de gás Até a próxima Até mais Valeu, gente Para do lanche A sua saúde